O transtorno bipolar tem como principal causa a biológica, determinada pela genética. E não é todo mundo que desenvolve, portanto, o transtorno bipolar, só tem quem tem esta vulnerabilidade. Isso significa que a partir do momento que se tem esse conhecimento, vai se ver quem mais na família também tem algum tipo de transtorno bipolar, ou algum tipo de transtorno do humor, ou transtorno de ansiedade, que está muitas vezes relacionado, ou abuso de álcool, drogas, que muitas vezes também está relacionado. Então a gente vê nas famílias as diferentes formas do que a gente chamaria de espectro bipolar. Tanto as formas de transtorno bipolar tipo 1, que são as mais graves, como de tipo 2, onde predominam as depressões, e as formas só unipolares, em que a pessoa só tem depressão ao longo da vida. Então sim, existe uma causa principalmente genética, e por isso mesmo a orientação precisa ser para toda a família.